Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Vander BSB e hoje pessoal, dia 19 de fevereiro de 2024, exatamente às 17h30, olha esse visual aí galerinha, show demais né? Olha aí ó, alguém já sabe onde o drone do Vander está? Hoje nós vamos atualizar a situação das obras ali na região do novo terminal galerinha. Galerinha, acompanhe comigo hein, se ainda não é inscrito aí no canal do Vander, se inscreva, senta o dedo no like, afunda o like aí para ajudar o canal e ative o sininho para novas notificações. Desta forma galerinha, cada um de vocês, senhores e senhoras, vão ficar ligadinhos a todas as novidades do canal. Bom, bora lá então né, bem na tela do drone aí galerinha, esta avenida, as obras nesta avenida, como se chama? Está aí pessoal, execução de obras de urbanização no Itapuã e ao longo da Avenida Brasil pessoal. Essa avenida aqui logo abaixo, é justamente a Avenida Brasil, aquela mesma que vai ligar a cidade do Itapuã com o quadradinho Itapuã Parque galerinha. Ela tem um custo estimado, estas obras aqui pessoal, em pouco mais de 21 milhões e 500 mil reais. Agora observem comigo na placa da obra pessoal, ela tem uma data de início da obra, que foi em 23 do 3 de 2023. E teria uma data aí de término da obra, que seria 18 do 11 de 2023. E hoje estamos nós pessoal, já no mês 2 aí de 2024, e a obra apenas está no seu início. Vocês viram ali a colocação das manilhas, na preparação ali né, daquelas tubulações ali de águas pluviais, esgoto e por aí vai. O que o Vander entende com o andamento desta obra, é que ainda deve demorar bastante tempo pessoal. E além desta obra aqui da Avenida Brasil né, que vai ligar a cidade do Itapuã com o quadradinho Itapuã Parque, temos também o andamento do novo terminal lá da cidade do Itapuã. Enquadrando na tela do drone galerinha, olha aí, solta a placa desta obra também. Vamos embora lá então né pessoal, essa obra aqui ó, que é a execução do terminal de ônibus urbano do Itapuã galerinha. O valor total estimado desta obra pessoal, 4 milhões e 368 mil reais, um pouquinho mais. Aquela margem de erro sempre pra mais galerinha. A empresa que está executando é a Combracem, aquela companhia brasileira de soluções e engenharia. Agora observa um detalhe na placa também pessoal, apesar de estar um pouco apagado né, a data início deste terminal pessoal, que teve início lá em 24 de 6 de 2022. Agora o interessante é que a data de conclusão está com uma tarja preta ali pessoal, olha só, quer dizer, já não tem mais a data limite, aquela data final né, porque com certeza excedeu bastante aí aquele prazo né, de conclusão desta obra. É mole galerinha. Esse terminal aqui ele fica situado pessoal, na quadra 203 da cidade do Itapuã. E ele vai ampliar a mobilidade em mais de 70 mil moradores aqui da região, viu, olha que bacana. Show de bola. Ele terá aí 33 vagas para veículos, 20 vagas para motos, banheiros com acessibilidade, lanchonete, bicicletário e salas administrativas. Esse novo terminal de ônibus galerinha, integra um pacote de investimento de 57 milhões do GDF no Itapuã. Essa parte é bacana né, essa daí eu gostei. A cidade tem um andamento de obras de drenagem, pavimentação nas quadras internas e moradias populares, além do veaduto do Itapuã, Barra Paranoá, que também vai melhorar o trânsito para mais de 65 mil motoristas que circulam diariamente na região. Olha só, o Itapuã se tornou uma região administrativa em 2005 pessoal, para quem não sabia aí ó. Desde então a população dependia do terminal de Planaltina para ter acesso a determinadas linhas de ônibus. A construção de uma rodoviária exclusiva que atendesse aos anseios dos moradores da região era um sonho de até então. E parecia distante né pessoal, os moradores aí da cidade do Itapuã, com certeza sabem bem. O Vander está na região ali em meados de 2000, mas aqui temos moradores aí que já moram há muito mais tempo. E hoje a gente vê ó, só melhorias para a região. Realmente a gente tem que aplaudir, porque a cidade realmente tem muitas dificuldades, é verdade. Mas estamos caminhando galerinha, olha aí ó, esse novo terminal aqui vai ser tudo de bom viu. E representa a independência para todos nós hein. Top demais, olha só que show pessoal. Está aí ó, obras na nova avenida Brasil. Essa avenida também vai ficar só o brinco viu. Olha aí as manilhas ao lado, nesta área aqui abaixo aqui pessoal. Tem projetos da feira permanente aí da cidade do Itapuã, essa área verde bem abaixo à direita. Fórum da cidade do Itapuã ali logo à frente ó. Eu vou dar uma passada sobre esta via para a gente ver ao longo dela como estão aí, como está né, a situação atual. Olha aí ó. Obra de grande porte, viu pessoal. É verdade que está bem atrasado, é fato. Mas esperamos aí que realmente saia logo e amenize o transtorno para os moradores da região. Vamos lá então né, vamos dar um visual aqui na nova avenida Brasil, nas obras né pessoal. Olha aí. A direita vocês acabaram de ver o fórum da cidade do Itapuã. Confiram comigo o estado atual das obras na avenida Brasil daqui para frente. Olha aí pessoal. Bem atrasado é verdade. Eu quero ver o que é que a logística desta obra vai fazer com estes moradores aqui ao longo desta via pessoal. Vou subir um pouco mais o drone ó. Vocês já podem, vocês já conseguem ver as obras do quadradinho Itapuã Parque lá no final do horizonte ó. Por do sol, olha que coisa linda pessoal. E aqui neste ponto galerinha, vocês podem ver ó, que havia a funila. E aí já se fecha de casas. Agora o que vão fazer neste ponto aqui? Só mesmo a logística da obra aí, os especialistas, o pessoal que está à frente né. Vamos aguardar e acompanhar os próximos capítulos. Olha aí, já dou aquele giro ó. As casas, os moradores. Todos aí já aguardando o andamento. E como ficará a situação dos moradores aqui à volta. Olha aí ó. Cidade do Itapuã, gigante cidade do Itapuã. Olha só pessoal. Uma cidade que começou ali em meados de 2000. E hoje está essa imensa cidade que também tem seus problemas, não é novidade. Isso em qualquer outra cidade. Mas está caminhando galerinha. Aqui temos a escola classe 203 em obras também. Vou passar com a câmera do drone ali. Para quem não conhece, ficar conhecendo galerinha. Olha que lindo esse visual galerinha. Top demais ó. Aqui logo ó. Na esquerda superior. Aí bem na tela do drone. Escola classe 203. Olha aí pessoal. Que coisa linda. Olha aí. Linda demais. Aquele passeio sobre a cidade do Itapuã. Aqui bem próximo à direita. Seguindo aquela via. Você tem acesso à administração da cidade do Itapuã. E na tela do drone as obras do novo terminal. Olha que show galerinha. Caragem de ônibus ao fundo que deve permanecer. E seguimos nosso trajeto para a gente caminhar para o encerramento do vídeo. Olha que visual belíssimo. Olha o quadradinho Itapuã Parque lá acima pessoal. Aquele abraço a todos os vizinhos do quadradinho Itapuã Parque. E vamos encerrando mais este vídeo no canal pessoal. Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander. Se inscreva. Senta o dedo no like. Afunda o like aí para ajudar o canal. E ative o sininho para novas notificações. E assim cada um de vocês, senhores e senhoras, vão ficar ligadinhos a todas as novidades do canal. Um forte abraço em cada um de vocês, senhores e senhoras. E fiquem com Deus.